Gente, como vai, Belan? Tudo bom, Cátia? Muito bem, e você? Tudo bom? Estamos combinando de preto e branco. Estamos, Ornandinha. Hoje vamos falar sobre bolsas. Isso. A maior parte das vezes a gente não sabe combinar bolsa, né? É, outro dia a gente estava aqui falando de bolsa, você até pediu, olha, você podia trazer. Então, o pedido da Cátia é uma ordem. Vamos dar uma olhada aqui que você trouxe. Trouxemos aqui vários tipos de bolsa para várias ocasiões, né? Cátia, quando a gente está estudando consultoria de imagem, existem umas técnicas, basicamente fala o seguinte, a bolsa tem que ser proporcional ao seu tamanho. Quer dizer, eu sou pequena, não posso colocar uma bolsa gigante, né? Isso, uma bolsa muito grandona. Então, se você é plus size, não escolhe uma bolsa muito pequenininha. Só que assim, mulher, a gente precisa de bolsa grande no dia a dia. A gente carrega tanto cacareco, né? Tanta coisa. É. Então, eu acho, claro, que tem que ter uma proporção, mas aí tem umas regras que a gente deixa de lado para usar também o que a gente gosta e o que atende nossa necessidade, né? Pela necessidade, é. Por exemplo, o trabalho, o que a gente pode usar de bolsa aqui para o trabalho? Olha só, as mochilas voltaram muito forte agora, né? Então, essa é uma mochila de velhice, super bonita, mas é. Olha que linda, gente. É mochila. E você vê que ela tem um tamanho que comporta bastante coisa, mas não é tão grandona. Então, ela tem um tamanho bom, né? Para várias pessoas. Para quem é mais alta, para quem é menorzinha, ela encaixa bastante. Gente, essa daqui é uma bolsa muito legal para o dia a dia, apesar dessa ter uma cara mais moderna, né? Bonita, né? Ter essa caveirinha aqui, mas esse tipo é o que a gente chama de shopping bag. Shopping bag? Isso, que é a bolsa de compras, é uma sacola de compras. Mas que chique, sacola de compras mais chique? Você coloca ela aqui. Né? Bonita, né? E essa cabe tudo. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. A mochila, o certo é usar como? Então. Porque tem gente que usa a mochila assim. Assim, ó. Né? E o certo, o que que acontece? Eu vejo que essa é mais estruturadinha, ela não para. É. Ela fica escorregando, porque ela tem até esse pezinho dela. O certo, até os ortopedistas médicos que estão me assistindo, é distribuir o peso. Distribui, né? É. O certo é usar assim, como mochila mesmo. Isso assim. E bonitinho, né? E voltou muito forte a mochila, viu? Eu adoro mochila. Aquelas marcas francesas que ditam as modas das bolsas italianas, carésimas. Você viu, né? Bolsa até de um milhão de reais. Bolsa de um milhão, Jesus, Nazaré. Uma coisa assim. Desproporcional. E essa aqui? Essa bolsa, tem muita gente que usa no dia a dia, linda também, né? Linda. Essa é o estilo borro, que a gente chama, borro chique, que tem as franjas. Muita gente consegue usar ela no dia a dia. E ela é ótima, porque você pode usar a tiracolo. Você pode também. É só soltar mais aqui, né? É só soltar mais a alça. Atenção, só mulheres que têm quadril largo. Ah, você fica na altura do quadril, né? Porque aí ela para bem aqui, ó. Aumenta, né? E você se esquece, né? Que todo mundo vai te olhar assim. Aí vai enxergar aquele volumão aqui, né? Mas muita gente gosta dessa bolsa. Para mim, essas bolsas são ótimas. Porque eu tenho o tronco mais larguinho que o quadril. Aí equilibra, porque cria esse volumezinho aqui. Esse volume do lado, né? Tem mulher que consegue colocar tudo que precisa no dia a dia nesse tamanho de bolsa. Eu estou conseguindo agora. Conseguem? Eu deixei todos os cacarecos em casa. Eu não consigo. Ah, não. Eu falo, gente, cacareco. Para que levar tanta coisa que eu não uso? Eu carrego bastante coisa. Eu carrego. Principalmente quando estou com a minha filha. Porque aí eu coloco lencinho umedecido, um monte de coisa. Quem é mãe aí sabe que precisa de uma bolsa maior. É outra necessidade também. Mas essa, por exemplo, você está no seu trabalho e sai do trabalho, vai para um happy hour, esse é um tamanho de bolsa muito legal. Deixa eu pedir para a Erika entrar. A Erika do Santos, ela está com uma outra opção de bolsa legal para a gente também. Olha lá. Essa é uma bolsa para o dia a dia. Bicolor, que é o tom neutro, Kátia. Bolsa. Se você não tem muitas, o que é legal? Tons neutros, primeiro de tudo. Você tem uma preta, você tem uma nude, tem uma beige. A beige é até mais versátil que a preta. Esse nude, porque ela combina com mais peças. Então, vai primeiro para o neutro, depois a mulher gosta de comprar. E vai comprando colorida. Tipo, você compra colorida, estampada, né? Isso. Mas o legal é isso. E ela está usando a bolsa de lado, mas também pode usar na mão. Pode usar sem essa alça. Isso é legal também, você ver na bolsa, né? Porque às vezes você precisa... Por exemplo, essas bolsas de mão. Eu, quando estou com a minha filha, eu não uso. Ah, mas não dá se segurar que nem essa bolsa? Não dá. Aí eu coloco só essas bolsas que têm essa alça para eu colocar no ombro. Ou também pode usar assim na mão. Gente, fica bonita, né? Também é bacana. Volto para a gente mostrar outras bolsas. Voltando com a Natália Batista. Outras bolsas, deixa eu ver, para a noite, o que é legal a gente usar? Olha só, Kátia, muita gente me pergunta qual a diferença entre clutch e carteira. É. É? A clutch, ela é sempre... Ela é pequena, menorzinha e ela é estruturadinha. É durinha, né? Ela é mais durinha. Então, isso é uma clutch. Agora, carteira. Isso aqui é uma carteira de mão, ó. Tá vendo? Tá, é molinha. Mas essa também é de festa, tá? Ela também é. Então, para segurar. Muita gente pergunta. Segura bonitinho. Pode segurar assim, ó. Pode segurar assim, né? Tem que ser de um jeito que você vai estar confortável segurando. Não é para segurar como se fosse um tijolo, né? É, não dá, né? Tem que parecer confortável. Não enche muito, Kátia, porque senão, sabe? Fica, parece gordinha, assim, que não quer fechar. É, mas assim, não vai achar. Bolsa de festa, gente, para levar batom, celular. Tem umas que não cabem nem celular, né? Então, é o necessário ali. Agora, nunca, Kátia, nunca assim, ó. Que vai para a feira, não. Fica feio, né? Assim não dá, gente. Esse não é o jeito de segurar, sabe? Ai, vou para a feira? Não. Não segurem assim. Então, se você vai para a festa, né? Madrinhas, tem que ser na mão. Mas vai para o altar de bolsa? Não dá para ser aquelas que tem alcinha. Vai para o altar. Tem muitas que vão para o altar de bolsa. Pode usar, Kátia. Não tem problema, né? Desde que você esteja confortável. Não é obrigatório, tá? Tem madrinha que vai sem bolsa, mas pode ir com bolsa também para o altar. Mas, nunca aquelas de... De alcinha. De alcinha. Sempre as clutchs ou as carteiras de mão. Tá. A gente tem aqui a Tamires, que é uma bolsa legal para a noite também. Não festa, noite. Isso, para a noite. E essa também dá para o dia a dia, Kátia. Ela tem um tamanho bom que transita do dia para a noite. E essa bolsa é tipo saco. Que é bonita, né? Isso usou muito nos anos 80 e voltou também bem forte. Para o verão ela é ótima, né? Porque ela é de lado, tem esse formato tipo saquinho, cabe bastante coisa ali também, porque ela é gordinha. Essa dá para encher mais. Essa lota. Essa a gente pode lotar. Ela vai ficar cheia de coisa bonita, diferente, né? Bonita. E você sai do trabalho e vai com ela para um jantar, né? Aquela bolsa muito grande que não é legal. Não é legal, né? Essa, por exemplo, ó. Essa não, né? Essa não é legal para você usar num jantar, num restaurante. Essa não. Essa é bacana para o dia a dia mesmo. Tá. Porque ela é muito grande. Essa aqui pode? Essa pode. Pode, né? Essa aqui é linda. Essa é linda mesmo. E é um tamanho bom também, né? E bom que ela é estruturadinha, cabe bastante coisa. Estruturadinha. Super charmosa. A gente, com nós, cabe bastante coisa, né? Mas bolsa tem que caber, Cátia. Outro dia eu fui num casamento e não cabia o celular na minha bolsa. Aí você quer tirar foto, quer mandar mensagem. Aí eu quero saber como está a minha filha também. Toda hora eu fico espiando. E aí, tive que levar o celular na mão. Mas, né? Tem jeito, né? Faz parte, né? Obrigada, viu, Tamiris? Agora, e as bolsas de noite para festa mesmo? Então, essa aqui, ó. Essa é uma. É uma. Você vê que essa daqui é bem pequenininha. Essa cabe o batom? Não cabe o celular, não. Não, essa aqui não cabe. Essa não cabe. Essa aqui já cabe. Olha que linda também. Essa é linda, hein? Então, a noite, festa, pode abusar do brilho? Pode ir com bolsa, tirar cola em festa? Pode, Cátia. Olha essa aqui, ó. Essa é lindinha, né? Bem pequenininha, ó. E essa é uma bolsinha que dá para você usar a tiracolo também. Agora, como combinar cor de bolsa de festa? Então, não existe mais regra, né? Pode pôr qualquer cor? De combinar com o sapato. Pode pôr qualquer cor. É o seu gosto. Claro, vai do seu estilo. Tem gente que é muito colorida, então ela não liga. Coloca a bolsa verde, né? Com vestido rosa e ama. Tem gente que já é mais contida, que prefere a bolsa combinando com o sapato. Não é cafona, Cátia. Pode combinar a bolsa com o sapato. Pode usar. Pode não combinar. Pode combinar a bolsa com o vestido. Vai do seu gosto. É a critério de cada um. Pode combinar. Ai, Natália, eu tenho... O meu sapato é prata, minha bolsa é dourada. Pode? Pode. Tem combinações que ficam lindíssimas, mas tem gente que se incomoda com essa combinação de prata com dourado. O problema é esse, quando a gente se incomoda. Isso mesmo, Cátia. Então, assim, não tem uma regra. É o que eu falo. Se sente confortável. Então, eu sou convidada de uma festa. Ai, eu não consigo carregar essa bolsinha na mão. Vai me incomodar. Então, ó. Calcinha é pronta. Coloca, ó. Coloca a alcinha e fica bem a noite toda. E arrasa. A Giovana traz agora um look festa. E essa bolsinha tá tão linda com essas franjas. Olha que linda essa bolsinha. Ela tá num look festa. É. E aí... Deixa eu pedir só pra Giovana. Giovana, desencoste no vestido, por favor, pra gente ver a bolsa. Pra gente poder enxergar, ó. Pro outro lado. Pro outro. Pro outro. Não, não é o lado da bolsa, é do corpo. Peraí, vamos lá, Cátia? Eu vou lá. Vai lá. Ó, deixa eu mostrar. É que a gente tá de preto, aí a gente não consegue ver, ó. Isso aqui. Põe longe do corpo. Põe aqui. Isso, isso. Olha que bolsa mais linda. E ela também tem uma alcinha essa. Chique, né? Então, assim, chegou... Por exemplo, sou madrinha. Vou pro altar com a bolsinha na mão ali, segurando. Na festa, não quero ficar. Põe a alcinha, né? Aí, saiu do altar, põe a alcinha, Cátia. É, muito linda. E essas alcinhas, elas são removíveis, né? Elas vêm com aquele ganchinho. Você pode pôr e tirar. A maioria das bolsas de festa tem essa, né? Muito linda, viu? Essa alcinha, esse truque, que é ótimo. É ótimo. Agora, deixa eu aproveitar, gente, agradecer as meninas. Pode entrar, por favor. São todas as três da Maxfama. O site é maxfama.com.br. As roupas são lá da loja Cais Tatuapé. O telefone é 2225-1281-2225-2221. Agradecer a Vivian Lago, trouxe as bolsas pra gente. O telefone é o 9-955-4495. E o Instagram, arroba Vivian Lago. Ah, é com dois os, né? Isso, ela é uma telespectadora do programa, viu? Que bem, tá rajando. E também, ó, agradecer mais uma vez a Natália Batista. O site, gente, nataliabatista.com. Não esquece que o Natália é com TH. O Instagram, arroba NB Batista. E o Facebook, Natália Batista. Bom, Natália agora, gente, vai seguir outros projetos que ela tava em paralelo. Então, ela vai dar um tempinho aqui com a gente. Mas saiba que eu amei esse tempo que você ficou com a gente. Obrigada, Cátia. Eu que amei esse ano, foi um ano. Foi ótimo. Muito obrigada. Viu, pessoal de casa, espero que vocês tenham gostado das minhas dicas. Que tenha, assim, enriquecido a vida de vocês e acrescentado muito pra vocês. Obrigada a todos. E muito boa sorte nos seus outros projetos. Obrigada, Cátia. Que você continue brilhando sempre. Muito obrigada. Obrigada, família Mulheres. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti